Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone nós vamos mostrar para vocês uma opção de drone bem baratinho, bem fácil de voar, para você se divertir bastante ou então para você dar de presente para um amigo, para o filho, para o neto, enfim, você vai gostar bastante desse produto que a gente está mostrando aqui para vocês que é o EACHINE E008, fica na coluna que você vai ver que brinquedinho legal é esse aqui. É muito legal ver vocês junto com a gente aqui na coluna drone, pessoal muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, vocês que já acompanham aí a coluna drone há tanto tempo, muito obrigado. Você ainda não é inscrito aqui no nosso canal então se inscreva agora mesmo aqui embaixo no botãozinho aqui vermelho, se inscreva que a gente vai trazer muita coisa bacana para vocês e aqui como vocês já perceberam aí quem já está há mais tempo aí já sabe que aqui é um canal voltado para quem está começando do zero, do zero absoluto no mundo dos drones, há também quem já está mais aí intermediário etc. Tá bom? Então se inscreva, deixa o seu curtir também, o seu like claro e pega esse vídeo aqui e manda para alguém que você sabe que está querendo comprar um drone bem barato mesmo e vocês vão ver que legalzinha essa maquininha. É lógico pessoal que muitos de vocês já viram esse drone aqui em outros canais é claro, mas eu fiz questão de mostrar, foi a Banguchi que mandou aqui para a gente, perguntou se a gente tem interesse de mostrar isso aqui e eu fiz questão de mostrar por quê. Porque é o seguinte, a gente recebe bastante mensagem aqui, a gente percebe também nos grupos de Whats, que o pessoal quer comprar aqui um drone e tal, quer começar no mundo dos drones, mas não tem grana, ainda mais com esse dólar caro pra caramba que nós estamos tendo hoje em dia, para comprar o seu primeiro droninho ou então para dar de presente. Chega de dar cuequinha, roupa para a molecada aí, para a meninada no dia de Natal, ano novo, então etc. De drone, olha que legal, que bacana esse presente aqui para você dar ou então para você ir até revender. Tem muita gente que compra esses produtos aqui pessoal e acaba revendendo eles, porque é bem baratinho, vale a pena. O link, eu já digo desde já, o link desse drone está aqui na descrição, tá bom? E quando você comprar pessoal, eu vou pedir, eu não costumo ficar pedindo, mendigando nem nada, mas eu vou pedir por favor pessoal, quando vocês forem aqui ver o preço dele, eu também não falo o preço e tal, para poder vocês clicar aqui e conhecer também aqui o preço atualizado, tá? Eu peço que por favor, pega esse, eu vou deixar o URL completa desse drone aqui, tá? E aí, pega esse URL pessoal e procure não utilizar essas barras, sabe essas barras de pague menos, que dá cupom, que a gente acaba, plug-in, que a gente acaba instalando no Chrome, ou então, aplicativos de loja, ou então, de outros canais aí, que pede para você instalar aplicativo, para você economizar, etc, que às vezes você nem economiza de verdade. Se você usar esses plugins, você usar esses aplicativos, pessoal, vocês estão dificultando muito o nosso trabalho, pessoal. Nós que produzimos conteúdo aqui de review, a gente está perdendo bastante, um dia eu vou falar sobre isso, só sobre isso, para explicar para vocês o porquê que a gente está perdendo, embora que o Ritter fez um vídeo maravilhoso, explicou bonitinho o porquê, o que está acontecendo, mas acaba atrapalhando bastante aí se você usa esses plugins de sites, etc. Ou então aplicativos desses canais grandões aí, acaba atrapalhando o nosso trabalho aqui que a gente já desenvolve, como vocês perceberam, a coluna Drone que é um canal voltado para review, a gente não está mais trazendo review, porque infelizmente está acontecendo alguns problemas nesse sentido. Depois eu vou explicar direitinho para vocês, então por favor, pegue esse link desse produto aqui e de outros que a gente já mostrou aqui na coluna, cola no seu navegador que não esteja instalado esses plugins pessoal, ajuda a gente aí, pode perceber, os canais de review praticamente já sumiram, os canais pararam de fazer review justamente por causa disso. Feito então a nossa informação, vamos então já mostrar aqui para vocês esse produtinho aqui, muito legal, que a gente recebeu aqui, como eu falei, está aberto aqui, que a gente recebeu lá da Banggood, a nossa parceira lá, que sempre mandava bastante produtos aqui para a gente, mas por causa desses problemas a gente infelizmente não está recebendo mais. Então dá essa força, essa moral para a gente, pessoal, quando vocês forem comprar, compra do nosso link aqui da coluna Drone para fomentar o nosso canal. Antes de mais nada, tem aqui o nosso manualzinho de instruções, o inglês bem simples, dá para você consultar aqui sem problemas, mas logicamente como ele é bem simples, eu mostro aqui para vocês rapidamente, para vocês entenderem que realmente é bem simples para vocês fazerem a configuração, etc. Esse aqui é o controle remoto do nosso drone, esse controle remoto aqui, ele é de plástico, um plástico simples, mas eu já mostro ele, vamos já tirar aqui os produtos da caixa, então quando você compra o Eashine E008, ele vem isso aqui, vem então o rádio, vem três baterias, uma já está aqui no drone e mais duas baterias estão aqui. O que é legal é que já são baterias modulares, ou seja, aquela bateria feiosa, ela está aqui dentro, mas pelo menos agora está encarnadinho, está mais bonitinho. Então são três baterias que vêm nessa versão aqui que a gente recebeu, aí vem aqui o padrão, vem um cabo USB para você carregar as baterias, Vem também uma chave de fenda e quatro hélices, nem precisava mandar tantas hélices, porque como vocês veem, ele é todo coberto, ele é todo protegido, tem essa carenagem aqui que protege aí e é muito legal para você dar de presente, por exemplo, para uma criança, você pode deixar uma criança voar um dronezinho desse aqui, porque ele não vai bater ali no rostinho, não vai machucar, bem tranquilo, tá? Bom, então vou falar aqui do nosso droninho, olha só, ele tem as mesmas características, né? Ele vem da escola aí, digamos assim, do Eashine E010, que foi um dos meus primeiros drones que eu mostrei aqui no canal, Na verdade, foi o primeiro drone que a gente mostrou aqui no canal, inclusive eu até fiz um voo com a Eashine E010 no metrô, dentro do metrô, foi bem legal, se você não viu, assista, vou deixar no card aqui em cima, tá? E ele é bem simples, aqui o botão de liga e desliga, você aperta e segura durante alguns segundos, tá? E ele vai fazer a ligação, aqui ó, ele tá a bateria, tá? Então, pra você conectar, tirar e colocar a bateria, basta você colocar aqui, ó, ele tem um ajustezinho aqui, você tem que encaixar ela aqui e escorregar ela, tá? Pra você não quebrar o suporte aqui que faz a bateria ligada. Só empurrou aqui, acabou, tá bom? Ele já tá funcionando, apertou, segurou, ele tem aqui um LED bem forte aqui na frente, né? Pra indicar a proa do drone, aqui tá a cauda e uma coisa legal aqui que eu percebi, moçada, é o seguinte, ele tem sensores por todos os lados, então ele tem sensor aqui, tem sensor aqui, sensor aqui, aqui e um sensor na parte inferior aqui do nosso droninho, tá? Ou melhor, desculpa, não aqui não, aqui não, é aqui, ó, tá? Então, o que que é bacana esse sensor? Só porque é o seguinte, você tá voando com ele, se ele for, e como ele é voltado pra quem tá querendo começar a voar, quem quer aprender a voar com o drone, e esses produtinhos aqui que ajudam bastante você aprender a começar a voar, etc, é bem legal você fazer, você voar com um desse aqui, porque se ele tiver uma parede aqui, ele chega aqui, já já vocês vão ver, ele chega até a parede aqui e volta, ele não vai bater na parede, aí você bate, cai, etc, tá? Bom, uma coisa que é interessante falar aqui é da bateria, a bateria dura em torno, aí você consegue voar com ele, e eu pelo menos consegui voar com a carga completa, até mais ou menos aí 7 minutos de voo, antigamente, vocês lembram que era 4, um droninho desse era 4 minutinhos só, já tá aumentando mais, isso é muito bom, tá? Esse aqui é o rádio controle dele, pequenininho, do jeito que vocês estão vendo, pra poder funcionar você precisa de 4, deixa eu abrir aqui, 4 não, desculpa, 3 pilhas do tipo AAA, tá? Aquela AAA, tá certo? E aí ele não acompanha, tá? Você pode colocar da sua preferência, e esse radinho aqui, ó, como ele é simplesinho, ele é bem anatômico, cabe em qualquer lugarzinho, você pode levar pra qualquer lugar, quando você for brincar com ele aí, etc, tá? Bom, então aqui é o botão de liga e desliga do rádio, tá? Apertou, ele liga o seu rádio, tá? Apertou de novo, desliga, aqui é o botão de auto-decoff e auto-land, ou seja, de auto-decolagem e auto-pouso, aqui pra frente, pra trás, esquerda e direita, né? Você movimenta o seu drone se a cauda dele estiver voltada pra você, inclusive nós temos vídeos aqui ensinando como você começa a voar, os princípios básicos de voo de drones, vale a pena você assistir também, tá? Aqui nós temos o acelerador, tá? Aqui em cima nós temos o roll, né, que é o flip, que é aquele flipzinho que ele dá, então você pressiona esse botão aqui, se você virar assim, o dronezinho ele vai virar assim, se você pressionar assim e colocar pra frente, ele dá uma cambalhota pra frente assim, ou pra trás, etc, pro lado que você quiser, tá bom? E aqui é speed, tá? Aqui nada mais é, você aumenta e diminui a sensibilidade do seu drone, tá certo? Então você deixa, são três posições, a normal mais duas, e aí você consegue deixar ele mais rápido e etc, tá bom? Conforme você vai voando, você vai aprendendo a voar com ele, tá? Bom, vamos então ligar ele aqui, ó. Então basta você ligar aqui o botãozinho aqui, primeiro você liga o rádio, depois você liga o dronezinho, aperta, segura alguns segundos, ele começa a piscar e ele se coloca pra cima e pra baixo aqui, ó. Então, pra cima e pra baixo, pronto. Ele já bindou, vocês viram que ele parou de piscar, tá? Se você quiser apenas acionar os motores, você decolar manualmente, basta você colocar pra cima, ele já tá girando os motores, tá? E aí se você der mais um movimento pra cima, ele sai voando, tá? Se você quiser fazer a autodecolagem, depois vocês vão ver aqui ele voando, basta vocês clicar aqui, segurar aqui, ó, e ele vai acionar o motor e vai sair voando. Eu apertei ele aqui, o botão de pouso, ele pousou aqui atrás de mim, mas bem fácil de voar, realmente é uma excelente opção pra você que quer o seu primeiro dronezinho, então pra você que quer um drone pra você brincar aí quando não tá dentro de casa, etc., bem legalzinho, tá? Bom, eu vou mostrar então agora imagens dele voando aí pra vocês verem aqui o funcionamento do sistema anti-colisão e o voo do nosso drone EACHINE E-008. Ele tá aqui no chão, tá? Então vamos fazer aqui a autodecolagem pra ver como é que funciona a autodecolagem dele, tá? Pressionou. Ele sobe mais ou menos aqui, ó, uns 20 a 30 centímetros, tá? Deixa eu trazer ele um pouquinho pra cá pra vocês verem, tá? Virar ele aqui, ó. Ele é muito estável, muito estável, muito fácil de voar. Vou colocar na velocidade 2 agora, ó. Ó, bem tranquilo o voo dele, tá bom? Pessoal, realmente é muito fácil de voar. É uma excelente maquininha pra você voar ou então pra você aprender aí, pegar as manhas de você voar, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que a gente orienta bastante o pessoal que tá começando a aprender a voar drone é isso aqui, ó. Colocar o drone virado pra você e aí você faz os movimentos com ele porque os movimentos vão ficar diferentes, né? Quando você coloca o stick pra um lado o drone vai pra outro, tá? É bem legal. Deixa eu trazer ele bem pertinho aqui, ó. Muito, muito estável, muito estável. Vamos colocar, dar um flipzinho nele aqui, ó. Ele sobe um pouquinho, aí já estabiliza, né? Tá? Vamos colocar na velocidade 3 agora, ó. Ele mantém a altitude, pessoal. Geralmente na velocidade mais rápida, assim, os drones deles não mantêm muito, tá? Vamos colocar agora pra ele fazer o... ver como é que ele funciona em relação a obstáculos, né? Então subir um pouquinho. Olha! Olha que legal! Olha! Que danado, hein? Olha lá, ó. Vamos ver aqui, lateralmente aqui, ó. Olha que legal! Funciona de verdade, viu? Opa! Tá piscando já, ó. Significa que a bateria já tá acabando porque eu tava voando com ele, tá, moçada? Mas, ó. Tá funcionando muito bem. Ó! Mais uma, ó. Vamos ver aqui, ó. Ante obstáculo aqui, ó. Ó! Ó! Muito legal, pessoal. Vamos fazer aqui o pouso automático. Então, pressionar aqui o botão. Bom, pessoal. É o seguinte, então, ó. Super recomendo esse drone pra você que quer começar a voar drone, pra você que quer aí comprar um presente e te dar um presente, pra você que quer ter o seu primeiro drone. Então, pra você que quer aí, você já tem o seu, quer um dronezinho pra você brincar. Igual eu tava fazendo até agora há pouco. Por isso que a bateria demorou... É... Acabou rápido, né? Porque eu já tava voando pelo menos uns 3 minutos ou mais. E, pessoal, recomendo muito, facílimo de voar. O sistema dele de altitude road funciona de verdade. O sistema dele de anticolisão pra todos os lados aqui, inclusive aqui pra baixo também ele tem, funciona de verdade. Recomendo aqui o Eashine E008. Eu lembro você de você usar... Faz aquele esqueminha, tá, pessoal? Pega o link aqui, copia o link e não usa a barrinha de desconto, não. Pra poder ajudar a gente, pra fomentar, pra que a gente, nós produtores de conteúdo aqui, de drones, etc., nós possamos receber mais produtos desse pra mostrar pra vocês, pra que vocês façam uma compra melhor. Tá certo? E fica também o meu convite. Curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. E não esqueça de mandar esse vídeo aqui pra um amigo seu, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.